e no vídeo de hoje você vai operar com o meu melhor robô e eu vou fazer com o mesmo robô mil dólares e você vai operar 100% grátis o meu melhor bote deriva maestro vou selecionar ele agora aqui eu vou aumentar a dose aqui e a nossa meta para mil vou botar aqui ó milzão quanto que dá milzão eu tenho que fazer 191 dólares meta de 191 a minha perda 450 e as minhas entradas de 12 dólares ok em relação análise os robôs eles possuem uma análise aritmética matemática para se lucrar na deriva.com e análise pares eu vou manter 221 porque o aluno entra no meu treinamento já com esse padrão para teste de mercado vamos dar o play e a gente vai iniciar eu gosto de ligar o gráfico aqui apenas para que possamos identificar se os dígitos estão travando ou se eles não estão travando e já é uma pergunta que eu faço você quando opera com seu boot deriva boot binary você liga um gráfico junto coloca nos comentários que é muito importante e é muito importante também que você bata a sua meta no like clica no gostei para valorizar o meu trabalho porque esse é o maior canal do planeta em conteúdo para robôs deriva binary eu acabei de voltar de Assunção no Paraguai eu tive vários equipamentos e nós fomos presenteados como os melhores robôs do planeta veja as fotos lá no meu Instagram eu ganhei um prêmio pessoal da própria corretora da deriva foram várias pessoas que operam com robôs que trabalham com essa forma e eu me senti bastante realizado de verdade então descobrimos alguns algoritmos novos que a corretora já passou e a gente vai adicionar os robôs então os alunos fiquem tranquilos que nós já vamos adicionar na plataforma vocês nem sabem disso mas a partir de quarta-feira todos os robôs vão ficar extremamente mais rápidos mais seguros mais cautelosos para que você possa fazer dinheiro dinheiro todo dia e vem ganhar dinheiro porque só depende de você você trabalha de oito às cinco de nove às seis você pode trabalhar de oito às cinco nove seis e depois chegando em casa e operando em apenas 30 minutos fazer mais de 500 reais igual eu vou fazer agora lembrando que estamos na configuração para a nossa configuração mais básica a configuração mais cautelosa deixa eu arrumar aqui o webcam a configuração mais básica ou seja como que funciona para você entender nós temos um robô 100% automatizado que ele já vem inicialmente eu selecionei robô por exemplo eu vou selecionar qualquer outro robô ele já vai vir com uma configuração já pré-selecionada vou voltar para o maestro e ele já veio aqui ó você pode observar que o robô ele encontra padrões onde nós podemos definir se nós vamos entrar com quantos pares e quantos ímpares então na configuração padrão que nós temos aqui agora o robô ele trabalha analisando pares dois pares para ele entrar ímpar e analisando dois ímpares para se entrar em par com uma lois virtual você sabe o que a lois virtual utiliza ela sabe da importância da lois virtual coloca nos comentários comentários que a gente vai discutir eu respondo leio todos os comentários e é muito importante e todas as anotações onde eu estive no próprio escritório da corretora da Deriv eu anotei aqui e vocês vão ter acesso junto com o nosso super treinamento junto com e lembrando que nós vamos fazer o sorteio de uma caneta oficial da corretora da Deriv.com que o cadastro da corretora Deriv.com está nos comentários então você fazendo um cadastro pelo meu link você já tem uma bonificação quando entrar no meu treinamento e já participa sendo aluno ou não de treinamentos robôs estratégias totalmente gratuita seu aluno já é aluno foi sorteado a gente dobra sua licença ok e hoje você vai operar se ficar comigo até o final você vai operar com o nosso robô principal que é o lendário do trabalho maestro muitos tentam copiar colocar em estratégias mas nenhum robô se comporta igual a nossa plataforma que é linkada diretamente na API da própria própria corretora da Deriv.com junto com o nosso algoritmo Shark um algoritmo seguro que faz com que juntos possamos fazer bastante dinheiro na corretora da Deriv então é uma pergunta muito comum que as pessoas falam Tarek como que funciona o teste do mercado igual você faz porque que os robôs ele já tem um padrão então eu acabei de ligar o padrão eu não fiz nenhuma análise no mercado eu não fiz nenhuma estratégia para mostrar para vocês que ligando o padrão você já tem um resultado positivo e você já pode operar hoje fazer dinheiro hoje na corretora da da Deriv operando pela Deriv.com e como banca mínima para se usar o robô maestro de 20 dólares e não precisa conhecer nada porque eu explico exatamente do zero como você vai operar como você vai se estruturar e como que você vai trabalhar para fazer a sua renda na corretora da Deriv.com então eu fiz entrada de 12 dólares para ter bastante entradas não adianta eu colocar 035 porque senão vai demorar operar bastante para operar e aí não adianta nada né a gente vai só perder tempo aqui e o resultado final será o mesmo a gente bate a meta e eu sei que você tem vários robôs evenod você tem vários robôs pares e ímpar você tem vários robôs que trabalham com esses algoritmos mas nenhum deles tem algoritmo Shark nenhum deles foi produzido pela equipe do Plex Trader que recebeu o prêmio internacional na Deriv infelizmente esse vídeo não vai ter edição ao longo da semana também não vai ter mas a partir da semana que vem quando eu voltar é a gente vai voltar a ter as edições dos vídeos e muito mais e eu sempre vou anunciar os eventos internacionais nos quais nós ganhamos vários e vários conteúdos oficiais da corretora da Deriv tá bom então aqui a gente faz dinheiro operando com robôs 100% automáticos lembrando que os robôs 100% automáticos nada mais são do que softwares programas conteúdos onde as suas automações ficam muito mais seguras porque são automações automatizadas então robô você opera manualmente ou com robô e eu já te pergunto você gosta de estratégias manuais você gosta de robôs você você gosta do que é importante você comentar é importante você ter uma estrutura é importante que você tenha autoridade quando você for falar é e é importante que você sempre entenda que no final o nosso resultado tem que ser positivo o nosso final tem que ter um resultado onde todos nós operando tudo junto na corretora da Deriv tenhamos que sair no verde no mês e para sair no verde é necessário que tenhamos um robô de qualidade um gerenciamento oficial uma estratégia onde você tenha multiníveis de opções de algoritmos de matemática para poder lucrar e é por isso para você que não sabe eu sou engenheiro eu fiz engenheiro eu fiz engenharia eu estudei cinco anos matemática estatística probabilidade percentuais eu estudei bastante matemática nesse sentido tudo no qual eu uso na minha plataforma de robô de investimento então você pode operar pelo celular você vai poder fazer a sua renda extra você vai poder fazer diariamente de domingo a domingo sete dias na semana feriado ou não de manhã à tarde de madrugada você vai poder fazer a validação o que que é a validação para você fazer dinheiro e comprar um relógio de ouro igual meu para você fazer a validação você vai dar o play no robô em conta virtual se o robô bater a meta nessa configuração pode ligar direto em conta real se não bater a meta a gente aumenta a análise dos robôs se não bater a meta a gente aumenta o loja virtual se não bater a meta a gente aumenta a análise dos robôs se não bater a meta a gente aumenta a loja virtual tarde que tá muito difícil operar com esse robô que que fazemos nada trocamos o robô o robô ele está inviável para superar superar no dia mas nossa tarde que você tá vendendo um robô que vai ter dia que não vamos operar sim trabalho com a verdade não operar também é operar se você não sabe disso você não faz dinheiro inclusive se você está no meu vídeo agora você não tem dinheiro você estar aqui para buscar uma nova fonte de renda a mais um trabalho de 8 a 5 tudo bem mas você é assalariado você não é um trader eu estou aqui para te mostrar uma forma uma estratégia uma competência um sentido onde você além de ter o seu trabalho você vai ter um plano B você vai fazer a sua renda extra eu sou aqui nós estamos com 37 dólares que no dia de hoje são 192 reais 192 já acho que se você observar por exemplo agora tivemos uma recuperação e nós fomos para 83.43 dólares então nós fomos para 48 ó 83,43 dólares ok se fizermos isso todo dia vezes 30 teremos 2.500 dólares 2.500 que é bem tranquilo fazer 13 mil reais e aqui que eu já te te pergunto 13 mil reais muda sua vida não muda peraí te ajuda de alguma forma dá algum sentido extra na sua vida você consegue pagar alguma conta um aluguel consegue adiantar alguma dívida até mesmo que tá lá é isso que eu quero que você me responda nos comentários que o melhor comentário eu vou dar 100 reais apenas por ter comentado por eu operar em conta real todos os dias por eu operar de domingo a domingo em conta real as pessoas vêm aqui me denegrir as pessoas vêm aqui pisar em mim as pessoas vêm aqui comentar com fake sobre meu trabalho então se você está aqui agora assistindo o meu conteúdo investindo o seu tempo porque aqui no meu canal você não perde tempo você investe o seu tempo eu peço a você que bata a sua meta no like eu acredito que você vai deixar um comentário e eu acredito que você vai se surpreender com o que eu vou te fornecer a a mudança de vida que eu estou falando para você que é possível a estrutura que eu vou te passar o treinamento que eu vou te passar nós já estamos aqui com $100.91 $100.91 só mais de 525 reais é algo bem interessante é algo bem legal ok estamos ainda fazendo nossas micro operações o robô fez uma entrada em ímpar o último dígito foi seis nós tivemos uma loss nós chamamos a lois toda qualquer opção que se você tenha tenhamos um ímpar e o resultado final vou mostrar para vocês então a gente sabe que todo robô ele vai trabalhar com qual sistema ou ele vai entrar para ganhar ou ele vai entrar para perder ok se a gente sabe que todo robô em tese ele perde ou ganha a gente precisa trabalhar de uma maneira onde possamos utilizar todos os gráficos toda a matemática que é tudo que a corretora nos fornece junto com a matemática externa para trabalhar no algoritmo do robô como que o algoritmo do robô ele vai trabalhar ele vai fazer as suas análise de pares análise de ímpares e vai utilizar o sistema de lois virtual para filtrada de para filtragem de entradas que não foram bem sucedidas então todo o robô do canal ele vai contemplar a estratégia de entrada virtual ok com isso podemos fazer análise dos robôs de uma forma mais otimizada de uma forma mais segura e que no final de de cada operação tenhamos um já estamos com 119 dólares olha o 600 e dezenove reais e já é algo bem interessante já é algo bem legal tá uma entrada em ímpar o último dígito foi zero vou explicar para vocês o funcionamento desses robôs como que esses robôs funcionam como que esses robôs vão se estruturar tá e como que você vai organizar porque às vezes você pode falar é então você pode falar a Tarek então tipo você não confia em mim tudo bem deixa para lá é mas a gente pode fazer uma proposta e qual é a proposta qual é a proposta que eu falo para você e tenta imaginar uma proposta o que que eu posso te falar para você entrar para o meu time entrar para o meu time de sucesso para o meu time que faz dinheiro para o meu time que lucra todos os dias na corretora da deriv.com é simplesmente você dá um clique e acompanha meu canal diário é o único canal que opera diariamente em conta real é o único canal que todo dia de domingo a domingo vai te mostrar como você vai ganhar dinheiro é o único canal que todo dia mostra quando tem lois eu mostro para você tá bom e como que nós vamos de fato você compreender comigo de que estou sendo um cara mais transparente há sete anos atrás eu ganhava mil reais por mês hoje graças a Deus é o que eu faço no dia o mínimo no mínimo a minha meta é fazer mil reais você pode acompanhar toda a minha vida de alguém que era motoboy aqui diretamente no meu Instagram recentemente acabei de voltar do Paraguai tá eu acabei de voltar do Paraguai dos próprios eventos da corretora da deriv.com e se a minha vida mudou estava em Assunção lugar de alta exclusividade se compara a Miami e Cancun muitos gringos onde nós fizemos workshops e seguido no meu Instagram você acompanha minhas operações diárias muito cuidado com os perfis fakes para vocês não perderem dinheiro não serem iludidos e de fato se entenderem que a concepção nossa é trabalhar com a verdade mostrar o porquê nós fazemos dinheiro todo o dia então meu Instagram tá o link direto em cada vídeo do meu canal e eu vou mostrar para vocês já estamos com cento e quarenta dólares é algo bem interessante é algo bem magnífico porque a gente está aqui é para a gente fazer dinheiro a gente não tá aqui para fazer amizade ah mas eu gosto do canal do Joãozinho que ele é maneiro eu não tô aqui para fazer fazer amizade eu garanto que nem você tá cada vídeo meu aqui na descrição você clica em mostrar mais tem o cadastro na corretora da Deriv faça o cadastro que você vai participar de sorteios mensais tem meu treinamento oficial plataforma de robôs gratuito meu grupo do telegram meu WhatsApp clica aqui ó você vai vir e vai falar diretamente comigo tá bom saco e depósito rápido clica ali também você fala direto com a BD câmbio nossa agência de pagamento onde você vai lucrar e vai fazer dinheiro tá bom vídeo aula com os robôs grátis pagos manuais tá tudo aqui cadastro pelo meu link e não esqueça de dar o like aqui ó clica no like para ajudar o meu trabalho e me motivar cada vez mais a trazer conteúdos aqui no canal para você e eu estava muito doente quem me acompanhou viu como é que funciona e a gente está aqui operando em conta real mostrando de fato o que que funciona mostrando como a gente faz dinheiro de domingo a domingo feriado ou não e o que eu falo para você nesse montante aqui é você acha pensa comigo aqui você acha que seguindo alguém que opera só em conta virtual só mostra robô gratuito e só opera em conta virtual a pessoa realmente vai fazer você mudar de vida não julgando você nem nada eu não sou desse tipo mas eu garanto que se você quer investir você quer algo que funciona então eu te pergunto essa operação aí do zero mostrando sequência de lois você já viu por aí e você já viu robôs desse sentido são 12 meses de acesso à minha plataforma meu nivelamento do zero é o black robôs 100% automático e sete seguidores de operação planilha bônus robôs e atualizações grátis sorteio os mensais de bancos por 12 de 39 reais 86 por apenas 39 reais 12 de 39 aproveitando a minha black friday e eu estou te falando que eu estou te dando uma oportunidade no meu treinamento que ele custa mais de mil 500 reais por 12 39 durante nossa black friday para você fazer dinheiro e agora eu te pergunto isso porque eu sei que você quer se divertir também quer ganhar dinheiro então o que eu tô falando para você é aqui no canal do tarik platz sequência de lois você vai ver faz parte do dia a dia faz parte do dia a dia e é por isso que eu falo para vocês com muito orgulho com muito orgulho que eu sou a maior autoridade do planeta na corretora da deriva gente do mundo inteiro adquire meus robôs gente do mundo inteiro vem falar comigo lá em assunção foi recebido por todos os vendedores de robôs que vocês assistem o nosso time ganho ganhou quatro dos cinco prêmios da corretora da deriva e vai lá no Instagram Instagram ver e vai para lá então eu tô te falando vem para o nosso time que não tem erro vem ganhar dinheiro com a gente que não tem erro dinheiro aqui a gente faz dinheiro de domingo a domingo operando com super robôs de investimento e tá bom e é por isso que a gente se fala e eu tô aqui é para te pegar no colo vou pegar você no colo e vou falar meu amigo agora você vai ganhar dinheiro comigo porque agora você tá no meu treinamento e nós já temos nós temos que fazer aqui ó mil reais cento e noventa e um dólares e nós já estamos com cento e cinquenta e nove centos e trinta e sete reais operando aqui para vocês operando é muito top mano é muito top mano é muito top mesmo cara vem para o nosso time mano vem para o nosso time que aqui o couro como aqui o filho chora e a mãe não vê operação do zero em conta real e a gente acaba de bater a nossa meta cento e oitenta e nove dólares deixa eu ver aqui ó ó cento e oitenta e nove e setenta e sete e setenta e sete ué calculei errado calculei errado galera faltou vintão hein faltou dez reais eu não vou operar mais não tá muito bom então a gente acabou de fazer grana com o robô maestro fizemos cento e oitenta e nove dólares e você que não é meu aluno clica aqui no link da descrição ó clica no link que tá aqui nos comentários e clica aqui em ver mais bate a meta no like para me ajudar muita gente vem aqui me desmerecer meu trabalho me segue lá no instagram e vem para o meu time vem operar com os meus super robôs em breve vocês conhecerão o lendário mandrake tá bom tamo junto até mais galera